Santa Claus is coming to town Oh, let's go! Olá Dreamers, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo que eu vos trago hoje é um segundo haul desta altura natalícia, mas hoje é que eu trago mesmo a sério coisinhas de Natal que eu comprei, nada mais, nada menos do que no The Borla. Não, este vídeo não é patrocinado por eles, ou se lá fosse, que era bom sinal. Mas não, eu fui lá e tinham dito, a minha tia e outras pessoas tinham dito que o The Borla estava com uma coleção de Natal bastante gira e eu de facto fui ver online o catálogo e estavam mesmo coisas muito giras e eu cheguei à loja e quem seguiu no Snapchat viu que eu dei a empolinha porque era só coisas giras e então eu vim vos trazer aquilo que eu comprei e acho que tem coisas muito giras e vocês vão gostar de saber. Portanto, vamos lá começar. Então, a primeira coisinha que eu vos vou mostrar, que eu achei mesmo imezinho, eu e a minha mãe fomos as duas, são estas bagazinhas aqui, quase que eram boas aqui para o cenário. Se calhar não tarda nada, faço-lhes isto e trago-as cá para cima. Que são estas bagazinhas, eles chamam bagas, mas isto faz este barulhinho. Portanto, é quase como se fosse, tipo, não vidro, mas um plástico resistente. E elas custaram as duas 3,18€, portanto, são muito giras e para arranjinhos de Natal ou para pôr, sei lá, na mesa de Natal, tipo, assim, juntinhas, eu acho que fica muito giro. Por assim, sei lá, por exemplo, ou algo do género, ficará muito giro. Não sei, provavelmente depois veem mais tarde como é que ficaram. Depois trouxe estas duas coisinhas aqui, que havia já feitas, já com outros efeitos. Mas eu decidi trazer, assim, esta parte, que já tem aqui uma pinha e estas bagas iguais. E elas têm, assim, um bocadinho de neve. E eu as cheguei muito giras e dá sempre para dar, assim, um toquezinho na mesa de Natal ou assim, quem sabe. Ou mesmo, assim, nestas garrafas, como eu tenho isto. Ou noutro sítio qualquer, eu acho que fica muito giro. E foram as duas 1,58€. Depois, eu cheguei a ver, a Leonor Poeiras fez um desafio com o de Borla. E a bateria está quase a acabar, não posso crer. E eu vi que ela colocou isto na mesa de Natal. Eu achei muito giro porque eu não encontro estes... esta parte de madeira. Eu achei muito giro e decidi trazer esta aqui com uma estrelinha e esta aqui com uma rena. Eu acho muito giro, mesmo para pendurar ou até na árvore ou mesmo na mesa de Natal. E foi 99 cêntimos cada. E eu achei muito giro e pronto. É mais uma coisinha para mudar um bocadinho ou para decorar e assim, aqui em casa, no quarto ou na sala. E eu achei muito giro e decidi trazer. Depois, trouxe este aqui. Este aqui, acho mesmo fofinho. Eu gostei basicamente de tudo o que trouxe, portanto, menos mal. Tenho aqui uma rena branca que ela foi 1,99€. E eu decidi também trazer esta aqui com uma estrelinha branca. Vou colocar assim ao contrário. Assim. Espera aí. Assim. Aqui tem uma estrelinha. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem uma estrelinha. E aqui é uma rena. Eu achei muito giro estes. E há imensos. Eles chamam isto vime. E há muitos. E gostaram só 1,99€ cada. E eu achei muito giro. Para colocar nas portas. Ou para colocar na árvore. Quem sabe. Ou noutro sítio qualquer. Para decorar. Ou assim. Numa parede. Ou algo de gênero. E achei muito mimozinhas. E decidi trazer. Depois. Esta aqui já era a última. E eu achei também muito engraçada. E decidi trazer. Que ela custou 1,99€. Provavelmente se forem às lojas vão ver melhor. Se serão estes preços ou não. Estou a guiar-me pelo talão. Acho que está. Acho que estou correto. Mas se não for é muito baratinho. Há coisas mais caras. Outras muito baratinhas. E eu decidi trazer este aqui. Digam lá que não é super giro. Parece. À primeira vista parece assim muito esquisito. Mas eu achei muito giro. Ela tem dois. Portanto. Um. Que balança. E dois. São corações. E tem aqui também. Umas bagazinhas. E eu achei muito mimozinho. Ele era o último. E eu trouxe-o. E pronto. Não é muito giro. Eu gostei. E este que eu trago aqui. É para decorar talvez aqui atrás. Já era o último. E eu até tive que perguntar o preço. Mas eu o vi apendorado na loja. Que foi este aqui. Não dá muito jeito aqui para ver. Mas foi esta arvorezinha. Assim. Com pauzinhos. E aqui uma estrelinha em cima. Que ela tem. 80 centímetros. Este desenho que está aqui. E é todo branco. E eu achei muito mimozinho. Eu já disse mimozinho. Neste Inu World True All. Imensas vezes. Portanto. Eu estou a gravar no mesmo dia. Ups. E então. Eu acho que vai ficar muito giro. E ainda não o tirei. Mas. Amanhã. Ou sim. Eu ainda não o tirei. Mas isto foi para gravar. Porque depois vamos fazer as árvores e assim. A árvore de Natal e as decorações. Portanto. Eu acho que vai ficar muito giro. Este já está aqui de fora. Mas basicamente fica este estilo. E eles estavam pendurados na loja. E estavam mesmo muito giro. E foi 7,99€. Para quem se esteja a perguntar. Eu deixo aqui abaixo o catálogo de... Acho que é possível. Deixo aqui o catálogo do... Do de Borla. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A bateria está mesmo a morrer. Eu achei as coisas muito giras. Digam-me aqui nos comentários. Quais foram as coisas que mais gostaram. Se já viram estas coisas em algum lado. Se vão comprar. Ou sim. Ou se têm ideias para novos vídeos. Digam-me aqui abaixo. Se gostaram deste vídeo. Não se esqueçam. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal. O botão vermelho. É Natal. O botão combina e tal. Portanto, é só de subscrever com o vosso e-mail. E pronto. Vemos-nos no próximo vídeo natalício. Tchau. Beijinhos.